O que aconteceu? O que aconteceu com você? Calma, 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 Brian O que deu em você? Em mim? O que eu fiz? Você que anda meio Michael Hutchinson Fique longe de mim, seu psicopata Não sei o que está rolando Mas não jogue as coisas Porque não é seguro O que foi? Deus do céu Meu Deus do céu Eu? Eu sou um gênio O que? O que aconteceu? Será que não está vendo, Brian? Minha máquina funcionou Ela criou um clone maligno meu Por isso não me sentia malvado Toda energia ruim foi para ele Então mate ele, ele quase me sufocou Eu não vou fazer isso, Brian Eu preciso estudá-lo Se eu decifrar o código genético desse ser Talvez eu consiga determinar Como aplicá-lo à minha própria composição neurológica Steel e malvado Venha comigo Preciso fazer uns testes Oh Kart hemisphere Oh! 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 What? Oh! Ah, meu Deus, um bebê! Ah, você está bem?